Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei resoluções para mais 5 questões sobre números complexos. Então vamos lá! O valor da potência. Aí você tem aqui essa potência em que a base é 1 menos i e o expoente é 20. É igual a... aí você tem os itens. Muito bem. Bom, eu não sei o valor dessa potência aqui, mas eu vou tentar trabalhar para ver se a gente consegue calcular esse valor. Vamos observar essa base. A base é 1 menos i. Se você eleva não a 20, mas a 2, o que você obtém? Observe. É o quadrado de uma diferença. É o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro que é 1, vezes o segundo que é i, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é i, então i ao quadrado. Um produto notável. Então isso é igual a quanto? 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 vezes i é o mesmo que menos 2i. E aqui temos mais i ao quadrado, só que o i ao quadrado é menos 1, então é mais menos 1 que é menos 1 mesmo. Para nossa alegria, a gente pode cancelar esse 1 com esse menos 1. O que sobra do lado direito é apenas menos 2i. Ok, professor. Então 1 menos i ao quadrado dá menos 2i. Só que aqui não está elevado a 2, está elevado a 20. Para que o expoente apareça aqui como 20, basta que eu eleve dos dois lados a 10. Observe. Então eu vou elevar desse lado aqui a 10 e do outro lado eu tenho também que elevar a 10. Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Professor, da onde que veio a ideia de elevar os dois lados a 10? Bom, eu queria que aparecesse o expoente 20. Se eu elevo essa expressão aqui a 10, o expoente de dentro multiplica com o expoente de fora, é a potência de potência. Mas para que eu possa elevar esse lado aqui a 10, do outro lado eu também tenho que elevar a 10. Então do lado esquerdo ficamos justamente com a potência cujo valor queremos calcular. Isto é, 1 menos i elevado a 20. O expoente de dentro multiplica com o expoente de fora. E do lado direito a gente fica com o quê? Bom, a gente pode distribuir o expoente. Ele vem para cá e também para cá. Bom, olhe para esta potência. A base é um número negativo e o expoente é par. Então o resultado vai ser positivo. E 2 elevado a 10 é 1024. Se você não sabia de cor, então multiplique para que você conheça algumas potências de base 2. 2 elevado a 10 é 1024, tá? Professor, e o i elevado a 10? Eu não sei. Lembre-se que quando o expoente de uma potência cuja base é i, quando o expoente é um múltiplo de 4, então o resultado é 1. i elevado a 10 eu posso escrever assim, como i elevado a 8 vezes i ao quadrado, é ou não é? Porque na multiplicação de potências de mesma base a gente repete a base e soma os expoentes. Então 8 mais 2 não dá 10? Dá. Então eu posso escrever assim. Qual é a vantagem, professor? A vantagem é que i elevado a 8 é igual a 1, tá? Como é que eu sei isso? Porque o 8 é um múltiplo de 4. Quando a gente tem uma potência em que a base é i e o expoente é um múltiplo de 4, então o valor daquela potência é 1. E i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então ficamos aqui com 1 multiplicado por menos 1 dá menos 1. Então ficamos com 1024 vezes menos 1, que é o resultado disso aqui. Qual que é o resultado total, então? Então é menos 1024. Vamos recapitular ligeiramente o que a gente fez. A gente queria calcular 1 menos i elevado a 20. Em vez disso a gente tentou calcular 1 menos i ao quadrado. Vimos que 1 menos i ao quadrado é menos 2i. Só que a gente queria que o expoente fosse 20 e não apenas 2. Então a gente elevou a 10 dos dois lados. E usamos aqui do lado esquerdo a propriedade da potência de potência. O expoente de dentro multiplica o expoente de fora. 2 vezes 10 é 20. Então do lado esquerdo ficamos justamente com o que a gente queria. 1 menos i elevado a 20. Do lado direito, menos 2i elevado a 10 é o mesmo que menos 2 elevado a 10 vezes i elevado a 10. O menos 2 elevado a 10 dá 1.024. E i elevado a 10 é o mesmo que i elevado a 8 vezes i elevado a 2. i elevado a 8 é igual a 1 porque esse expoente é um múltiplo de 4. i elevado a 2 a gente sabe que é menos 1. Então esse produto aqui é o mesmo que 1 vezes menos 1 que é menos 1 mesmo. Então o resultado será 1024 vezes menos 1 que dá menos 1024. E portanto o item correto é o item B de bola. Vamos partir agora para a próxima questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Considere o número complexo z igual a i, onde i é a unidade imaginária. O valor de z elevado a 4 mais z elevado a 3 mais z elevado a 2 mais z mais 1 sobre z é... Aí você tem os itens. Bom, vamos calcular o valor dessa expressão. Eu vou copiar a expressão novamente aqui. Ela é z elevado a 4 mais z elevado a 3 mais z elevado a 2 mais z mais 1 sobre z. Agora ele disse que o z vale i. Então aqui é o mesmo que termos i elevado a 4 mais aqui i elevado a 3 mais i ao quadrado mais i... Lembre-se, estamos substituindo z por i, mais 1 sobre z, no caso é 1 sobre i, ok? Então vamos calcular o valor dessa expressão. O i elevado a 4, como a gente já sabe, sempre que o expoente é um múltiplo de 4 o resultado é 1. Então essa parte aqui é igual a 1, tá? O i elevado a 2, i ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. Então eu vou repetir aqui mais i, tá? Eu vou repetir aqui essa fração, 1 sobre i, tá? E i elevado a 3 é menos i, porque i ao quadrado é menos 1, tá? Se tu multiplica por i de novo, tu vai ter menos i. Então essa parte aqui dá menos i. É importante que a gente conheça as potências de i, né? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente já pode cancelar menos i com mais i, que temos bem aqui, e também 1 com menos 1, que temos bem aqui. Então o valor dessa expressão se resume apenas a essa parcela, 1 sobre i. Agora essa parcela 1 sobre i, a gente pode escrever de outra maneira. Basta que a gente multiplique, por exemplo, o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Como aqui temos i, eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos i, tá? Como é que fica, então? No numerador ficamos com uma vez menos i, que dá menos i mesmo. No denominador ficamos com i vezes menos i, dá menos i ao quadrado. Então no numerador temos menos i, e no denominador o oposto de i ao quadrado. i ao quadrado é menos 1, e o oposto de menos 1 é 1. Então temos menos i sobre 1, que é o próprio menos i, pois um valor dividido por 1 é ele mesmo. Então o item correto é o item E de elefante. Vamos partir agora para a próxima questão. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal. Se i é a unidade imaginária dos números complexos, então essa expressão aqui, que é uma fração, em que o numerador é i elevado a 13 mais i elevado a 14, e o denominador é i elevado a 15 menos i elevado a 16, é igual a... aí você tem os itens. Bom, a gente vai começar copiando aqui essa fração, tá certo? O numerador é i elevado a 13 mais i elevado a 14. O denominador é i elevado a 15 menos i elevado a 16, tá? Então a gente vai calcular o valor dessa expressão. Ok, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou começar observando o seguinte. Esse termo aqui, i elevado a 16, é igual a 1. Sempre que o expoente é um múltiplo de 4 e a base é i, o resultado é 1. Então como temos esse menos aqui, vai ficar menos 1 bem aqui. Ok? Tá certo, professor. E daí? Bom, como eu disse, sempre que o expoente é um múltiplo de 4 e a base é i, o resultado é 1. Por exemplo, i elevado a 12 é igual a 1, tá? Agora, i elevado a 13 vai ser igual ao próprio i. Por quê? Se eu sei que i elevado a 12 é 1, i elevado a 13 é só eu multiplicar esse resultado aqui por i, tá? Então i elevado a 13 dá o próprio i. Então eu vou escrever bem aqui, porque eu tenho i elevado a 13 aqui. E o i elevado a 14 é só eu continuar com esse processo. i elevado a 14 é só eu pegar esse cara aqui e multiplicar por i. i vezes i dá i ao quadrado, que é menos 1. Então i elevado a 14 dá menos 1. E o i elevado a 15 é só eu continuar dando mais um passo. i elevado a 15 vai ser o quê? É só eu pegar esse resultado aqui e multiplicar por i. Menos 1 vezes i dá menos i. Então i elevado a 15 dá menos i. Bem aqui, tá? Então o denominador eu vou apenas repetir, mas eu vou escrever primeiro aqui, ó, menos 1 e depois o menos i, para ficar mais fácil de você entender. E aqui no numerador, ó, eu vou ter mais menos 1, dá menos 1 mesmo. Então vai ficar menos 1. E aqui eu tenho i, ó, só que o sinal aqui é positivo. Então menos 1 mais i. Para continuar, vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado de menos 1 menos i é menos 1 mais i. Então vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1 mais i. A gente pode fazer isso, ok? Ficamos com o quê, professor? No numerador temos o quadrado da soma, pois temos menos 1 mais i vezes menos 1 mais i. Então é o quadrado do primeiro, o quadrado de menos 1 é 1, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então fica assim, mais duas vezes menos 1, que dá menos 2, vezes o segundo, que é i. Então fica menos 2i. mais o quadrado do segundo. O segundo é i. E o quadrado de i é menos 1. Então fica menos 1 bem aqui. No denominador temos o produto da soma pela diferença de dois termos. O primeiro termo é menos 1 e o segundo termo é i. Menos 1, i. O resultado será o quadrado do primeiro, isto é, o quadrado de menos 1, menos o quadrado do segundo. O segundo termo é apenas i. Então fica i ao quadrado. Vamos trazer para cá agora. No numerador a gente pode cancelar mais 1 com menos 1. Sobra apenas menos 2i. E no denominador temos menos 1 ao quadrado, que dá 1. E aqui temos menos i ao quadrado. O i ao quadrado é menos 1. Então fica o oposto de menos 1, que é mais 1. No numerador eu vou repetir menos 2i. E no denominador, o mais 1 dá 2. Agora, menos 2i sobre 2 vai me dar apenas menos i. A gente pode dividir menos 2i por 2, né? Então fica só menos i, tá? E o item correto é o item b de bola. Vamos partir agora para a próxima questão. Ative o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Determine o conjugado do número complexo z igual ao produto dessa multiplicação aqui. 2 mais i vezes 5 menos 2i. Bom, vamos começar calculando o número complexo z e depois determinando o seu conjugado, ok? Então eu vou anotar aqui, z é igual a quanto? z é o produto da multiplicação de 2 mais 3i por 5 menos 2i. Para calcular esse produto, vamos utilizar a distributividade. Começando por aqui, ó. 2 vezes 5, quanto que é? 2 vezes 5 é igual a 10. Então eu vou anotar aqui. Agora eu vou fazer 2 vezes menos 2i. 2 vezes menos 2i vai dar menos 4i. Vamos anotar. Menos 4i. Vamos trabalhar agora com 3i. 3i vezes 5, quanto que dá? Dá mais 15i. Continuando, agora vamos fazer 3i vezes menos 2i, ok? 3 vezes menos 2 dá menos 6i vezes i dá i ao quadrado. Então menos 6i ao quadrado. Vamos ficar com o seguinte. Então, eu vou repetir aqui esse 10, tá? E agora olhe para cá. i ao quadrado é menos 1. Então temos aqui menos 6 vezes menos 1, que vai dar mais 6. Eu vou escrever aqui primeiro, tá? Agora aqui eu tenho menos 4i mais 15i. Isso dá mais 11i. 10 mais 6 é 16. Então eu vou ficar com 16 mais 11i. Isso é o número complexo z. A gente quer determinar o seu conjugado. Então vamos escrever aqui o conjugado do número complexo z, o z barra. Então, em vez de 16 mais 11i, eu vou ter 16 menos 11i. A questão pediu que a gente determinasse o conjugado do número complexo z. O conjugado do número complexo z é 16 menos 11i. Vamos partir agora para a próxima questão. Sendo z igual a 2 mais 4i e w igual a 1 menos i, dois números complexos, encontre o valor da expressão, o quadrado de z sobre w, tá? Então, o que é o z? Ele disse que z, neste caso, é 2 mais 4i. E o que é o w? Ele disse que w é igual a 1 menos i. Observe que a base dessa potência é z sobre w. Então vamos trabalhar um pouco com z sobre w. Isto é, com a fração em que o numerador é 2 mais 4i e o denominador é 1 menos i. Para lidar com essa fração envolvendo números complexos, vamos adotar o procedimento padrão de multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado de 1 menos i é 1 mais i. Então eu vou multiplicar aqui embaixo e em cima por 1 mais i. A gente pode fazer isso, ok? No denominador, observe que ficamos então com o produto da soma pela diferença de dois termos. O primeiro termo é 1, o segundo termo é i. Temos aqui 1 menos i vezes 1 mais i. É o produto da soma pela diferença. O resultado disso é o quadrado do primeiro termo, isto é, 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, isto é, i ao quadrado. No numerador, vamos utilizar a distributividade. 2 vezes 1 é igual a 2 e 2 vezes mais i vai me fornecer mais 2i. Seguindo em frente, 4i vezes 1 vai me fornecer mais 4i. Deixa eu reorganizar essas coisas aqui. Vou prolongar um pouquinho esse traço de fração e vou reposicionar essa expressão para ficar mais centralizada aqui. Pronto, assim está melhor. Agora, a gente já fez 4i vezes 1, agora falta 4i vezes i. 4i vezes i vai dar 4i ao quadrado. Então, vou escrever aqui, mais 4i ao quadrado. No denominador, temos 1 ao quadrado, que é 1, e logo em seguida, o oposto de i ao quadrado. i ao quadrado é menos 1. O oposto de menos 1 é mais 1. No numerador, temos o seguinte, eu vou repetir esse 2 aqui. E agora, 2i mais 4i vai me fornecer mais 6i. i ao quadrado é menos 1. Então, temos mais 4 vezes menos 1, que dá menos 4. No denominador, temos 1 mais 1, que é 2. e no numerador, eu vou ter 2 menos 4, vai me dar menos 2. E eu ainda tenho aqui mais 6i. Eu vou trazer agora essa expressão aqui para baixo, tá? Eu vou separar em duas frações. A primeira fração será menos 2 sobre 2, e a segunda fração será 6i sobre 2. menos 2 sobre 2, dá menos 1. E 6i sobre 2, dá mais 3i. Portanto, z sobre w é menos 1 mais 3i. z sobre w é a base dessa potência. Nós queremos calcular o valor dessa expressão, né? z sobre w elevado a 2, tá? O que é z sobre w é menos 1 mais 3i. Eu vou repetir aqui. Menos 1 mais 3i. Queremos calcular o quadrado desse valor. Então, é o quadrado aqui de uma soma de dois termos. O primeiro termo é menos 1, e o segundo termo é mais 3i. Então, é o quadrado do primeiro termo, isto é, menos 1 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é menos 1, vezes o segundo termo, que é 3i, mais o quadrado do segundo termo, isto é, 3i ao quadrado. Bom, aqui temos menos 1 ao quadrado, que é 1, eu vou escrever bem aqui, mais 2 vezes menos 1 dá menos 2, e menos 2 vezes 3i vai me fornecer menos 6i. Seguindo em frente, 3i ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, i ao quadrado é menos 1. 9 vezes menos 1 dá menos 9. Então, o resultado dessa potência vai ser quanto? 1 menos 9 dá menos 8. E ainda temos menos 6i. Então, o valor procurado é menos 8 menos 6i. Eu espero que você tenha gostado dessas resoluções. Se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!